Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live Database. E essa live é muito especial, porque este é o nosso Data Club, a estreia do nosso Data Club, que é o nosso clube de leitura do Resident Evil Database. E eu tô muito, mas muito feliz em poder finalmente realizar esse projeto, que é uma coisa que eu quero fazer desde a época que a gente tava na StreamCraft, desde o primeiro dia que eu assinei o contrato com a StreamCraft. Então, esse projeto é muito especial pra mim, porque ele finalmente tá saindo do papel, e eu tô bem feliz mesmo. Gente, é o seguinte, primeiramente, boa noite a todos, tá? Divulguem o canal, porque eu tô um pouco nervosa se vai dar certo, se não vai dar certo esse projeto, né? Então, eu tô um pouquinho nervosa, mas eu espero que tudo corra bem, porque é uma coisa que eu me dediquei bastante essa semana pra poder trazer pra vocês aqui, tá? E antes da gente começar, eu quero passar só alguns recadinhos pra gente poder iniciar aqui o nosso trabalho, tá, galera? E deixa só eu abrir aqui o nosso site, residentialdatabase.com, o melhor site do Brasil. Ai, que coisa linda! Melhor site do mundo! Porque, gente, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, então, tipo, pra mim é o melhor site, entendeu? Então, desculpe, quem não acha, sinto muito, né? Vira de costas, né? Como eu já diria a pensadora contemporânea, a Anitta. Porque, assim, eu tô abrindo aqui a nossa sessão de entrevistas, porque eu quero, né, passar uns materiais complementares aqui pra vocês a respeito da nossa leitura de hoje, que são muito importantes, porque, né, pra gente poder fazer essas análises aí desses textos, né, dos livros, das novelizações da S. de Perry, eu acho que é muito importante que a gente leia uma entrevista que a S. de Perry fez com o Resident Evil Database em 2013. Então, eu tô só procurando aqui, por quê? Porque eu já tava com isso separado e eu não sei onde eu guardei, mas eu já achei, tá? Que são alguns detalhes que ela passou nessa entrevista, depois eu vou compartilhar bonitinho com vocês nas redes sociais e tudo, tá? Que é uma entrevista que eu fiz com a S. de Perry em 2013. Ela foi extremamente solista, ela é um amor de pessoa. E a gente fez essa entrevista com ela pra tentar entender um pouco aí, né, do que que ela pretendia, né, se, tipo, tudo que ela colocou ali veio da Capcom, se muita coisa veio dela e tudo. Então, por isso que a gente tem que depois, fica de lição de casa, essa entrevista da S. de Perry. E dito isso, gente, é muito importante, tá? A gente ter em mente aí que os livros, as novelizações da S. de Perry não são canônicas. Eu vou repetir de novo essa informação pra ela fixar bem na sua cabeça. As novelizações da S. de Perry não são canônicas, ou seja, é um material licenciado, tá? A gente vai, ao longo do tempo, conforme a gente for lendo, a gente vai parando e analisando certas coisas do livro e falando, olha, isso aqui é inspirado no jogo, isso aqui é coisa nova, isso aqui tem no jogo, isso aqui não tem, as diferenças entre o jogo e o livro, tá? Então, é pra fixar bem mesmo que eu tô falando isso que não é canônico, tá? Então, tipo, a Ion se encaixa na cronologia, não se encaixa, tá? A cronologia dos livros é outra, totalmente diferente, tá? E, infelizmente, né, a gente não teve mais livros da S. de Perry, que é uma pena. Outra coisa, gente, ó, O mais legal é vocês terem, tá? Os livros, né, pra poder acompanhar. Tem a tradução aqui no Brasil feita pela Bem Virá, que é da Saraiva e tal, eles são da Saraiva, tá? E a Bem Virá fez essas traduções oficiais, tá? Então, vocês encontram pra comprar. Na descrição aqui do canal, eu coloquei os links pra quem quiser comprar o livro, tá? Aproveita e me dá uma comissãozinha, né, gente? Porque eu ganho ali uns centavinhos, né, gente? Cada vez que alguém compra pelo meu link. E lá tem tanto a versão digital, quanto a versão física pela Amazon, tá? Nos livros, nos links que eu coloquei aqui embaixo. Tô um pouquinho nervosa, como vocês podem perceber. E a gente, claro, vai começar hoje pelo primeiro capítulo, tá? Do Conspiração Umbrella. Então, assim, quem tiver o livro, pega o livro pra gente ler junto, tá? Porque, como eu falei, às vezes, pode ser que, tipo, uma coisa que eu tô falando, quem não tem o livro vai ficar assim, mas isso tá no livro ou isso não tá? Entendeu? Então, tipo, o ideal é vocês terem o livro pra gente poder ir parando e comentando. Isso aqui é como se fosse uma Lauren, tá, gente? Só aqui de livro, tá? Então, eu tô fazendo isso, tá? E agora é o próximo passo do que eu quero falar aqui. O objetivo desse projeto é, primeira coisa, é incentivar a leitura, a de vocês e principalmente a minha, porque eu tô muito vagal com leitura, já faz alguns anos. Eu sempre fui de ler bastante e eu não, eu perdi esse hábito de leitura. Então, eu acho legal retomar esse hábito da leitura, tá? Por isso que eu quero fazer junto com vocês, porque eu acho que a interação é muito mais legal, né? A gente lendo todo mundo junto, até porque a gente não tô tendo tempo pra ler em off. Então, a gente vai ler todo mundo junto e Shallow Now, tá? E também pra promover o material, que eu acho que é muito bom e eu gosto muito da S.G. Perry. E porque o pessoal sempre me pede resenha desses livros. Só que eu li esses livros, sei lá, 20 anos atrás, né? Então, a gente lendo agora juntos, né? Pelo menos eu tô retomando esse hábito e aí fica bem mais fácil pra eu fazer uma resenha, né? Quando a gente terminar, conforme a gente for terminando os livros, se esse projeto der certo, aí a gente vai fazendo resenhas deles, tá bom? Então, por isso também que eu preciso, né? Como é que eu vou fazer resenha de um livro que eu li há muitos anos, né? Então, eu tenho que reler, porque eu já esqueci muita coisa, né, gente? A periodicidade desse projeto. Eu não sei. Eu não sei como vai ficar ainda, tá? Eu não sei se eu ainda vou pro Japão, tá? Mas isso... Eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero algumas confirmações primeiro. Mas, se eu não for pro Japão e se der certo o feedback desse projeto, eu quero fazer uma vez por semana, tá? E aí a gente vai definir bonitinho o dia que a gente vai fazer a leitura desse projeto juntos, tá bom? E durante a live, gente? Durante a live, prestem bastante atenção que isso aqui é importante, tá bom? Ó. Durante a live, o nosso foco vai ser na imersão, tá? Eu vou ler só e somente comentários que tenham a ver com a leitura, tá? Eu sei que às vezes vocês querem comentar coisa do 3 Remake, mas assim, a gente faz live de gameplay a semana toda, tá? Hoje a gente vai focar no livro, tá? Porque assim, primeiro que, eu acho que leitura tem que ter imersão. Se não tiver imersão, não adianta, vai cagar tudo, tá? Então assim, pra ficar mais legal, né? E incentivar mais, a gente tem que focar na imersão. A imersão é o quê? A gente focar no jeito como tá escrito o livro, a gente vai colocar uma musiquinha de som ambiente, sim, podem ficar tranquilos, e um cafezinho, né, gente? Inclusive, marcas de café paga nós pra dar certo esse projeto. De modo que, se tiver embers, gente, eu vou ter que ignorar, mas depois eu juro que eu tento procurar no relatório e ler os embers. Mas assim, podem doar ember, pode doar spark, à vontade, tá bom? Mas eu acho que vai ser muito legal, tá? Esse projeto. A gente tem gameplay e agora, cara, a gente vai pra clube do livro também, né? Então, eu acho que vai ser muito legal, tá, gente? E, ó, não esqueçam, tá, que a gente tem nossas redes sociais aí na descrição do canal, tá? Tem todas as redes sociais aí no... aqui no sobre do canal. Entrem também, gente, no nosso grupo do Telegram, que é o t.me barra redatabase, que, claro, que eu esqueci de pegar esse link porque eu sou uma anta, mas eu vou pegar aqui agora pra... pra passar pra vocês. Porque, assim, toda vez que a gente começa uma live ou que a gente vai ter uma live, eu posto lá. E agora eu vou começar a postar o cronograma das lives da semana lá também, tá? Então, é importante. Além disso, você pode buscar parcerias com as editoras dos livros. Sim, sim, é o que eu quero mesmo fazer, assim, futuramente. E também, tipo, cara, já pensou? Tipo, a gente consegue estimular as editoras a trazerem os livros archives pro Brasil, né? Pô, seria muito legal, né? Então, vamos lá. Então, né, gente? E sobre ir pro canal do YouTube, galera, eu tô anotando aqui os tópicos, tá? Sobre ir pro canal do YouTube, eu não sei ainda como que eu vou fazer, porque, assim, como vai ser uma live longa, eu tô pensando em deixar só pra membros ou não listada, né? Vamos ver como é que eu vou fazer ainda, tá? Mas, sim, quero levar isso aqui pro YouTube porque eu acho que é um material legal pra quem gosta. Só tô preocupada com a retenção do canal, por isso que eu tô pensando se eu deixo só pra membros, né? A gente vai ler o livro todo, Leon, mas, a princípio, um capítulo por live, tá? E eu tô pensando, porque, assim, a gente tem um prólogo bem legal aqui com umas matérias de jornal e eu tô pensando da gente fazer uma matéria de jornal do prólogo são três, uma por episódio nos três primeiros episódios, é claro. Então, eu acho que vai ser bem legal. Posta live cortado em quatro vídeos. Pode ser, Tiago? Pode ser legal, sim. Pode ser. Vamos pensar direitinho como é que a gente vai fazer, tá? Mas, vamos lá. Tem o digital. Não tem problema, Alexandre, o importante é você ter o livro, tá? Time Out? Ninguém te deu Time Out, não, Rodrigo. Provavelmente você postou alguma coisa que o CatBot muito maluco bloqueou. Não é um audiobook, tá, Dan? A gente vai fazer uma leitura juntos. Assim como eu leio os files dos jogos, né? A gente vai ler o livro, mas eu vou parando e vou comentando as coisas também, tá? Então, assim, não é um audiobook, tá, galera? Eu não tô lendo pros outros, né? O importante é a gente acompanhar juntos. Tá? Tem que acompanhar juntos. Esse livro tem o Chris? Tem sim, esse? Tem sim. Ele é baseado no primeiro jogo. Bom, vamos lá. Não tem o livro, Dan? Tem o livro digital por R$11,00. Tem na descrição, tá? Dá uma olhadinha no sobre aqui do canal que tem todas as edições dos livros, link especial do Database na Amazon pra comprar digital R$11,00 cada um. O Alicante tá até mandando aí e o Eduardo também os links do livro pra comprar. Vamos, então, preparar aqui o nosso som ambiente. Me digam se o som está bom. Vocês estão ouvindo bem a música? Se tiver bom, vocês me avisem. É como se jogar RPG, galera. É como jogar RPG. Deixa eu até fechar a minha agendinha pra focar totalmente na imersão do livro. Ai, eu tô muito empolgada, gente. Que música? Não estão ouvindo a música? Aumenta um pouquinho? Peraí. Oba! O Tiago assinou o canal. Obrigada, Tiago. Valeu. Muito obrigada. E eu vi que o Alicante mandou um spark shot. Muito obrigada. Estão ouvindo agora? Tá. Tá bom o volume, assim? Porque eu não vou poder ficar abaixando o som, tá, galera? Porque senão sai da imersão. Então, a gente precisa regular isso antes, tá? Não esqueçam de compartilhar a live, tá, galera? Mandem lá nas redes sociais todas, tá? Pra gente poder ter mais pessoas aqui, né, gente? Pra... Pra gente poder espalhar esse projeto, né? Pra esse projeto dar certo. Porque eu quero muito que ele dê certo. Tá? Eu aumentei um pouquinho o meu microfone também. Ué, gente, o Hitsugi falou que não tá ouvindo. Ô, louco! Tá, eu vou aumentar só mais um pouquinho, tá, gente? Porque senão vai ficar... vai ficar zoado, tá? Tá bom? Tá bom assim o som? Tá bom? Tá legal? Vou tomar um gole de café. Hum? A minha voz tá boa também, o volume da minha voz. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. ó, quem tem o livro, então? Vamos abrir aqui, primeiramente, né? Eu quero fazer algumas considerações sobre esse livro, né? Que ele veio da editora Bem Virar, né? E aqui, a tradução foi feita pelo Gustavo Hitsky. Então, ó, essa aqui é a página inicial do livro. Tá? A orelha do livro foi escrita pelo pessoal da equipe do Review, né? Residentevo.com.br aqui. Eles fizeram como se fosse uma sinopse, né? Pra falar um pouquinho sobre o livro, tá? A gente tem algumas informações aqui na... Nessa página aqui são as informações digitais, né? Do livro. E o livro foi lançado em 2013, tá? Pela Bem Virar. A Bem Virar, ela é parte do grupo Saraiva, né? Então, é... Aqui a gente tem essas informações. A S.G. Perry foi a autora dessas novelizações. O nome dela é Stephanie Danelle Perry. Ok? Onde compro o livro físico? Rational. Na descrição tem os links pra comprar todos os livros, tá bom? Então, vamos lá. E aqui, ó, na primeira página, antes da gente começar o prólogo, a gente tem uma frase do Aristófanes, que é Eventos terríveis brotam de causas terríveis. E eu acho que tem muito a ver, né? Com esse... Com esse livro, né? Com a história dele, que é a Conspiração Umbrella e ele é focado no primeiro jogo de Resident Evil. Tanto é que tem Dewee Creece aqui na capa, né? A capa original, ela é diferente, tá? Ela é totalmente diferente. Ela é uma capa desenhada, exclusiva, né? E depois eu até vou colocar pra vocês na descrição um vídeo que eu fiz mostrando todas as capas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler, então, a primeira notícia, gente, do prólogo porque o prólogo ele tem três manchetes de jornais, né? Como vocês podem ver, tem três manchetes de jornais. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler nos três primeiros episódios uma manchete de jornal, tá bom? Pra também não ficar muito maçante, tá? Então, vamos começar aqui a leitura do prólogo. Lathan Weekly 2 de junho de 1998 é a data da notícia. A manchete é Assassinatos bizarros em Raccoon City. Raccoon City O corpo murtilado de Anna Mitaki, 42 anos, foi descoberto ontem no fim do dia em um terreno abandonado perto de onde morava na região noroeste de Raccoon City, fazendo dela a quarta vítima dos supostos assassinatos canibais a ser encontrada nos arredores do distrito do lago Vitória no último mês. Assim como os relatórios do médico legista das outras vítimas recentes, o corpo de Mitaki mostrava sinais de ter sido parcialmente comido. Os padrões de mordida eram aparentemente formados por mandíbulas humanas. Vamos abrir um parênteses aqui. Lago Vitória O Lago Vitória é o Victory Lake que eu já fiz vídeo falando um pouco sobre o mapa de Raccoon City e o Lago Vitória ele é um lago bem importante ali na região da floresta de Raccoon City. Ele também aparece no The True Story Behind Biohazard que tem uma novelizaçãozinha que a gente pode até levar pra frente também se o projeto der certo. A gente lê essa novelizaçãozinha que é tipo uma historinha que chama The Beginning que conta como se fossem o prólogo pré-mansão mas tipo não é canônico porque não tem como ser canônico tá? Mas enfim o Lago Vitória existe sim dentro do Lord Resident Evil tá? Vamos seguindo aqui. Pouco tempo depois de Mitaki ter sido encontrada por dois corredores na noite de ontem perto das nove horas o chefe de polícia Irons deu uma breve declaração insistindo que o DPR Departamento de Polícia de Raccoon está trabalhando com diligência para capturar os criminosos responsáveis por crimes tão hediondos e que atualmente está consultando autoridades locais a fim de adotar medidas mais drásticas de proteção para os habitantes de Raccoon além da onda de crimes dos assassinos canibais outras três pessoas morreram de prováveis ataques de animais na floresta de Raccoon nas últimas semanas elevando o estrago de mortes misteriosas para um total de sete então vocês viram que foi chamado o departamento de polícia de Raccoon de DPR mas é equivalente ao RPD certo? DPR é RPD ao contrário porque em inglês é Raccoon Police Department em português ficou departamento de polícia de Raccoon então a gente leu aqui a primeira notícia de jornal nas páginas 9 e 10 e agora a gente vai para a página 13 que é quando começa o primeiro capítulo aqui do livro certo? então vamos lá eu vou só tomar um gole de café para a gente poder começar porque uma boa leitura tem que ter café né gente vamos lá capítulo 1 Jill já estava atrasada e de saída para a reunião quando conseguiu a façanha de derrubar as chaves na xícara de café que levava consigo houve um timido surdo quando elas atingiram o fundo ao interromper o passo olhando em crédula para a caneca de cerâmica fervente o grande maço de arquivos que carregava no outro braço escorregou lentamente para o chão clipes e post-its se espalharam pelo tapete marrom ai merda olhou para o relógio voltando na direção da cozinha com a xícara na mão Wesker convocara o encontro para as 19 horas em ponto então ela tinha mais ou menos 9 minutos para percorrer uma distância que levava 10 minutos de carro acharam de estacionar e sentaram o traseiro numa cadeira era a primeira reunião importante desde que os stars havia se envolvido no caso merda era a primeira reunião real desde que fora transferida para o raccoon e ela chegaria atrasada pudera deve ser a primeira vez em anos que esquento a cabeça com o horário e derrubo tudo na frente da porta bom primeiro de tudo a gente está sendo introduzidos aos stars mostrando que a Jill foi transferida recentemente para os stars e que ela estava carregando as coisas e ela ficou bem nervosa ela estava nervosa para ir para essa reunião e ela estava nervosa para ir para essa reunião não só porque é a primeira reunião mas também porque ela tem uma razão pessoal para estar nervosa para participar dessa reunião que é sobre esses casos dos assassinatos bizarros em Raccoon City Jill também gosta de café sim Alicã a Jill também gosta de café lembrando para quem estiver assistindo depois no Youtube eu estou lendo a galera participando no chat da Mixer porque o projeto vai sempre acontecer na Mixer ok vamos seguir então apressou-se até a pia resmungando baixo tensa e arrependida por não ter se arrumado mais cedo era o caso o maldito caso tinha pegado as cópias dos arquivos ME logo depois do café e passara o dia inteiro mergulhada nos relatórios procurando alguma coisa que os policiais não tinham encontrado e se sentia mais e mais frustrada com o passar do dia sem conseguir nada novo largou a caneca e resgatou as chaves quentes e molhadas esfregando-as no jeans enquanto voltava para a porta da frente agachou-se para recolher os arquivos e parou encarando a foto colorida que estava por cima e a partir de agora é uma coisa nova e inédita na novelização uma coisa que não tem nos livros e só tem na novelização então vamos lá ai meninas levantou a fotografia devagar sabendo que estava atrasada mas incapaz de desviar o olhar dos rostos pequenos e ensanguentados sentiu o desconforto dos nós de tensão que foram se formando ao longo do dia enquanto via a foto da cena do crime Beck e Priscila Maggie de 9 e 11 anos Jill tinha dado uma olhada antes dizendo para si mesma que não havia nada ali que precisasse ver mas não é verdade é dá para ficar fingindo ou dá para admitir agora tudo é diferente tem sido diferente desde que elas morreram ou seja a Jill tem um trauma aqui que é a morte dessas duas garotas que é uma coisa que não tem nos jogos e que foi introduzida aqui pela S.G. Perry então criou-se um histórico do porquê que a Jill está tão focada nisso tudo ela tem esse trauma que ela carrega do assassinato de duas garotas quando se mudou para Raccoon estava muito estressada sentindo-se insegura em relação a transferência e não sabia nem se queria continuar no Stars ela era boa no que fazia mas havia aceitado o trabalho só por causa de Dick depois do indiciamento ele começou a pressioná-la para mudar de vida demorou um tempo mas o pai era persistente dizendo repetidas vezes que um valentine na cadeia era suficiente e admitindo até que errou ao criá-la deste modo temos aqui mais uma informação que não tem nos jogos e só tem nos livros e que a gente não sabe o quanto ela é canônica porque não é uma informação que tenha nem mesmo no no archives por exemplo que é a informação do pai da Jill que é o Dick Valentine e o Dick Valentine a gente tem informação aqui de que ele está preso a gente tem informação de que ele foi indiciado e ele está preso e ele diz para ela olha basta um valentine na cadeia já é suficiente um então outra informação que a gente tem também é que a Jill já era dos Stars e ela foi transferida para Raccoon City e o que a gente tem na verdade é que os Stars não são uma divisão que tem em vários lugares os Stars são exclusivos de Raccoon City foi uma unidade criada pela polícia de Raccoon City pela Umbrella em Raccoon City financiada pela Umbrella em Raccoon City então não tem várias divisões dos Stars pelos Estados Unidos ou pelo mundo Stars é somente em Raccoon City então aqui querendo dizer que a Jill trabalhava para os Stars em outro lugar e ela foi para os Stars agora em Raccoon City e isso não é verdade isso aqui não é canônico por conta do treinamento e do passado dela não havia muitas opções mas pelo menos o Stars apreciava suas habilidades e não perguntava como elas a tinham adquirido o salário era decente tinha o elemento de risco de que gostava cada vez mais analisando agora mudar de carreira havia sido surpreendentemente fácil Dick tinha ficado feliz e dado a ela a oportunidade de ganhar a vida de um jeito honesto então a gente está vendo aqui que o pai dela a gente tem todos os indícios aí quem já leu o livro sabe mas o pai da Jill ele foi preso por seguir um estilo de vida que não era recomendado e assim ela foi para os Stars ela foi aceita nos Stars por causa das habilidades que ela tem a Jill ela é a mestre do arrombamento ou mestre da gazoeira como disse o Dennis que é o gerente de comunidades da Capcom aqui do Brasil quando a gente viu que a tradução no Resident Evil 3 remake de lockpick vai ser gazua né então a Jill ela é a mestre of unlocking né então ela adquiriu essas habilidades de arrombamento porque o pai ensinou certo? vamos seguir aqui seriamente em fugir da cidade jogar tudo para o alto e voltar a ser o que era antes o que ela era antes ao longo do livro a gente vai descobrindo mais sobre esse passado da Jill até que as duas garotinhas que moravam do outro lado da rua apareceram na sua porta perguntando com olhos cheios de lágrimas se ela era mesmo uma policial os pais estavam no trabalho e elas não conseguiam encontrar o cachorro beck com o vestido verde da escola e a pequena pris de macacão as duas tímidas e com o nariz escorrendo temos aí um trauma pessoal porque as duas garotas eram na verdade vizinhas da Jill então a coisa começa a se complicar existe aí uma razão pessoal para ela estar tão aprofundada nesse caso como ela não estaria normalmente ainda mais pelo histórico de família dela então assim ela é filha de um cara que tem problemas com a justiça ela aprendeu coisas erradas com ele parece até uma piada uma valentine estar apoiando a polícia a justiça a verdade mas essas duas garotinhas mostraram para ela que esse é o melhor lado que ela poderia seguir o cachorrinho perambulava em um jardim a apenas alguns quarteirões de distância não foi difícil encontrá-lo e assim ganhou duas novas amigas com facilidade as irmãs prontamente adotaram Jill visitando-a depois da aula para levar ramos de flores bagunçados brincando no jardim nos fins de semana cantando músicas intermináveis que aprenderam com filmes e desenhos não que as meninas milagrosamente tenham mudado sua percepção ou estirpado a solidão mas de alguma forma a ideia de ir embora foi posta em segundo plano e deixada de lado por um tempo pela primeira vez em seus 23 anos passou a se sentir parte da comunidade onde vivia e para a qual trabalhava a mudança foi tão sutil e gradual que quase não notou então quando a Jill foi levada transferida para a Raccoon City e ela estava tipo cara eu não tenho nada a ver com isso aqui eu nem tenho por que estar aqui e aí ela foi acabou conhecendo essas duas garotinhas ela estava nova no lugar não conhecia ninguém e essas duas crianças se tornaram meio que as únicas pessoas que a Jill conhecia a Jill estava se sentindo muito sozinha ela tinha o pai aí o pai foi preso aí ela entrou para a polícia e agora ela foi transferida e agora ela não tem ninguém então ela tinha essas duas meninas ela tinha porque muito provavelmente essas duas garotas também foram vítimas dos assassinatos bizarros e a gente vai descobrindo ao longo do tempo também vamos lá seis semanas antes Beck e Pris se afastaram da família durante um piquenique no parque Vitória e se tornaram as duas primeiras vítimas dos psicopatas que desde então tem aterrorizado a cidadezinha a foto tremeu um pouco na mão de Jill e a imagem a castigava Beck estava deitada de costas e olhava cegamente para o céu com um buraco rasgado na barriga Pris estava esparramada ao lado dela os braços estendidos grandes pedaços de carne arrancados ferozmente dos membros delgados as duas crianças foram estripadas e morreram de trauma antes de perderem todo o sangue se gritaram ninguém ouviu chega elas morreram mas finalmente você pode fazer algo a respeito Jill colocou os papéis de volta na pasta de modo atabalhoado e depois saiu na brisa no fim da tarde respirando profundamente o aroma de grama recém cortada era forte no ar aquecido pelo sol em algum lugar da rua um cachorro latia feliz em meio a gritos de crianças essa imagem é muito forte das duas crianças mortas e a Jill estava com as imagens das fotos da polícia da perícia ela estava levando isso para sua reunião então isso mexeu com ela porque eram as duas pessoas que ela conhecia em Raccoon além dos colegas de trabalho correu para o pequeno carro cinza e amassado estacionado na calçada esforçando-se para não olhar para a silenciosa casa dos McGee enquanto ligava o carro e se afastava do meio fio Jill dirigiu nas ruas suburbanas largas de sua vizinhança com a janela aberta ultrapassando o limite de velocidade mais atenta às crianças e aos animais de estimação não havia muito movimento por ali desde que os problemas começaram cada vez mais pessoas mantinham os filhos e os animais em casa mesmo durante o dia esses problemas que ela está mencionando são os assassinatos bizarros que causaram muito pânico na população e isso acontece no próprio jogo também tanto que os stars eles são mobilizados porque a população começa a ficar em pânico tipo a galera com o coronavírus então só que assassinatos imagina uma cidade pacata onde nada acontece está tudo bem claro acontecem furtos acontece um assalto coisas assim mas não assassinatos em série como está acontecendo aqui o carro estremeceu quando acelerou pela rampa da rodovia 202 o ar quente e seco lançava seus cabelos compridos para trás aqui a Dio tem cabelo comprido porque no primeiro jogo no clássico ela tinha cabelo comprido e no remake só que ela tem cabelo curto e esse livro aqui originalmente deixa eu pegar aqui a informação lembrando que o primeiro jogo é de 96 aqui não tem a informação do livro original mas se eu não me engano ele é de 98 ou 99 eu não me lembro agora a gente pode ver isso no final da live tá bom vamos lá sobre ainda o crescimento de Raccoon City o crescimento aconteceu com a chegada da Umbrella modernização com modernização chegam mais pessoas mais indústrias isso estimula o emprego então acontece de muita gente acabar migrando para Raccoon City porque tem mais investimento mais pessoas aumenta a criminalidade e por causa disso que eles criaram o plano dos Stars mas isso é diferente do livro porque no livro os Stars tem divisões pelos Estados Unidos inteiro tá bom vamos continuar aqui era uma boa sensação como acordar de um pesadelo acelerou no anoitecer ainda rajado de sol as sombras das árvores cresciam pelo caminho quer fosse o destino ou apenas questão de sorte a vida dela tinha sido marcada pelo que estava acontecendo em Raccoon City ela não podia continuar fingindo que era só uma ex-ladra exausta que tentava ficar fora da cadeia e que queria andar na linha para a felicidade do pai nem que aquilo que os Stars estavam prestes a realizar era somente mais uma missão temos agora mais uma informação do background não canônico que isso fique bem claro da Jill ela era uma ex-ladra assim como o pai então tudo que ela aprendeu como Master of Unlocking todas as habilidades que ela usa nos Stars na novelização é porque ela aprendeu com o pai dela certo? até o Leon está comentando no chat a Jill ex-ladra nesse multiverso da S.D. Perry amo não é bem legal é bem legal mesmo vamos lá o que importava para ela era que aquelas crianças estavam mortas e que os assassinos ainda estavam livres para atacar de novo os arquivos das vítimas ao lado dela tremulavam um pouco a parte de cima da pasta se mexia com o vento nove almas talvez sem descanso entre elas Becky e Priscila McGee Jill pousou a mão direita no calhamaço amarrotado e jurou para si mesma que faria o que fosse preciso para encontrar o responsável não importava o que ela tinha sido antes nem o que seria do futuro ela havia mudado e não descansaria até que esses assassinos de inocentes pagassem por seus atos então a polícia está achando que são assassinos em série a serial killer que está realizando esses assassinatos bizarros na região ali da floresta ninguém sabe ainda do que se trata ninguém exceto o Esker mas enfim vamos fazer uma pausa aqui vamos fazer uma pausa aqui vamos fazer uma pausa